Para a próxima, uma pessoa bipolar pode ficar sem remédio? Não, não pode. Essa foi bem fácil, né? Não, não pode. Toda vez que você largar o remédio, você vai passar por episódios de humor. Existem algumas exceções muito raras, né? Que nem vale a pena citar, você não é essa exceção, toma o seu remédio. Essa exceção é tão exceção que não vale nem a pena a gente conversar sobre isso. A imensa maioria das pessoas precisa usar o medicamento todos os dias o resto da vida. E aí, vai depender do quanto que é a resposta dessas pessoas aos medicamentos. E agora, vamos aqui pensar em duas situações hipotéticas. Agora, vocês são os médicos aí. Uma situação hipotética é uma mulher de 24 anos que chega no seu consultório, nunca usou antidepressivo na vida, está no episódio de hipomania e vacidade diagnóstico. E aí, você espera que você precisa de muito remédio para essa pessoa ou pouco? A segunda situação é uma mulher de 55 anos que já teve aí uns 10 episódios depressivos na vida, sempre tratou com antidepressivo, ao invés de estabilizador de humor, e você dá o diagnóstico bipolar. E aí, é a mesma coisa? Obviamente, não é a mesma coisa. Quando você está falando de bipolaridade, você está falando de um número infinito de situações que a gente não pode colocar no mesmo sexo. O que é que define se o tratamento vai dar muito bom ou vai dar meia boca? O tempo de doença, não o tratado. Então, vamos lá. Eu já posso, de cara, dizer... É claro que isso, às vezes, pode estar errado. O ser humano é muito variável. Mas eu já posso, de cara, dizer... Se o tempo de doença que eu estou é muito grande, é muito provável que o meu tratamento vai demorar mais para responder, eu vou precisar mais de remédio. Então, para essa primeira hipótese de paciente que a gente está conversando com 24 anos, nunca usou um antidepressivo, é muito provável que ela vai responder a só um remédio e está tudo bem, está tudo tranquilo, vai ficar bem, vai ser mais rápido e por aí vai. Para a senhora de 55 anos com 10 episódios depressivos, já ocorreu um processo que muitos de vocês talvez já tenham me ouvido falar, que é a sensitização da doença do transtorno bipolar. Onde cada novo episódio é mais grave, tem um menor período entre as crises e uma menor resposta ao remédio. Então, vamos definir aí logo o processo de sensitização. Para quem não sabe ainda ou quem quer revisar, pensa nessas três características aí. Cada novo episódio de humor, seja depressão, seja mania ou hipomania, ele vem mais intenso, o período entre as crises diminui e ele responde menos ao tratamento. Por isso que eu preciso prevenir novos episódios depressivos. E coloco uma quarta característica, que muitas vezes está presente. Os episódios passam de provocados para espontâneo. Isso daí já não é devido à sensitização. É um outro tipo de processo, né? Que chama kindling. Vai que basicamente significa o quê? Quando eu fico irritando uma parte do cérebro, agora ele não precisa mais que aconteça algo comigo. Ele sozinho já ativa. Esse processo a gente sabe porque tem um tipo de estudo nos ratinhos que fazem o quê? Eles estimulam uma parte do cérebro do ratinho e ele tem uma crise convulsiva. Depois eles estimulam de novo e ele tem uma crise convulsiva. Então nesse primeiro momento, o ratinho só tem a crise convulsiva quando o cientista estimula o cérebro. Só que depois de muito estimular o cérebro do rato, mesmo quando eu não estimulo, ele começa a ter crises espontâneas. Então ele começa a ter crises convulsivas por si só, mesmo quando eu não estimulado. E é esse o processo que acontece na bipolaridade. Muitas vezes, nos primeiros episódios depressivos ou de mania, a pessoa vai te contar uma causa clara. Vai falar, ó, eu divorciei, aconteceu um problema de saúde na minha família, estava com um problema financeiro e eu deprimi. Com o passar do tempo, mais pra frente, isso já não acontece mais. O episódio passa a ser espantano. A pessoa passa a te falar que foi do nada. Não, tive uma depressão do nada, eu estava bem, de repente eu afundei. Então veja como esses dois processos unidos trazem pra gente a prova maior, o incentivo maior pra o quê? Toma o seu emédio. Eu te garanto que os sintomas da bipolaridade e esses dois processos que eu estou explicando é muito pior do que qualquer coisa que o remédio pode trazer. Por isso que eu volto a falar pra vocês, o conhecimento na bipolaridade salva. Você tem que ter conhecimento. Se você toma remédio e não tem conhecimento de bipolaridade, você não vai ter um bom resultado, não. Isso que eu vivo falando. Por quê? Porque eu não vou pensar em abandonar o remédio se eu sei o que me espera quando eu abandono o remédio. Porque eu sei que se eu abandonar o meu remédio, eu vou entrar nesse processo de sensitização, vou piorar os meus episódios. Eu sei que vai acontecer de eu divorciar, de perder emprego, de falir em empresa e por aí vai. Muita gente reclama que remédio é caro. Remédio é caro mesmo e tá ficando cada vez mais caro. E tratamento também é caro, né? Consultar com um bom psiquiatra é caro. Mas é muito mais caro um episódio de mania, te garanto. Porque alguns pacientes neus já perderam a fazenda nesse episódio aí. Vários já faliram a própria empresa e a família inteira na mania. A pessoa começa a fazer negócios imprudentes, começa a gastar dinheiro a roto, né? E por aí vai. Então, vale a pena investir em você, investir na sua saúde. Por quê? O jogo é de longo prazo. Para de ficar olhando em uma semana. Não é uma semana, tá bom?